Bárbara. Legal, qual o seu negócio? Eu sou educadora parental. Educadora parental? Isso. E o que uma educadora parental faz exatamente? Eu trabalho com famílias, implantando técnicas de disciplina positiva para a criação de filhos. Legal, muito bacana. E sou coach familiar também. Oi? E sou coach familiar também. Tá bom. Qual é, você já tem clientes que você atende, famílias que você atende? Eu me formei na semana passada, me certifiquei pelos Estados Unidos como certificante internacional. Legal. E agora você vai ter clientes ainda? Vou começar agora. Tá. Qual é o tipo de cliente que você acha que é o melhor cliente para você? São pais com dificuldade na criação de filhos, que ficam oscilando entre autoritarismo e permissividade, que não sabem como lidar com a nova dinâmica familiar e estão perdidos, né? Sem saber por onde começar. E esses pais são pais mais novos ou um pouco mais velhos? São pais que têm de 25 a 45 anos, são pais que têm filhos na primeira infância, a idade dos filhos, né? 25 a 45 anos é um range muito grande. É, verdade. Porque o cara de 45 anos tem necessidades, desejos, dores e crenças totalmente diferentes dos caras de 25. Se você fosse falar o seguinte, não. Entre 25 e 30, e 40 e 45, ou 35 e 40, qual é a melhor idade que você acha que vai ser o cara que vai comprar mais fácil, com menor atrito? Na verdade, eu acho que são os pais, tem mais a ver com a idade dos filhos. Não sei se eu tô errada, mas eu acho que tem a ver com a idade dos filhos. Tem que ser pais de primeira infância. Geralmente a gente tem questões de comportamento. Tá bom. O pai de um bebezinho não vai querer comprar meu serviço porque o filho ainda... Sim. Então, quais são os pais que têm a maior probabilidade de ter filhos na primeira infância? O de 25 é o que tem a maior probabilidade? 30. 30 a 35. Legal. 30 a 35. Isso. Então, vamos pegar aqui o pai, os pais de 30 a 35 anos, é o que tem a maior probabilidade de ter o filho de primeira infância. Sim. Legal. Dentre todos os pais de 30 a 35 anos, você acha que são os pais que moram na capital ou em cidade interior que podem comprar de você? Capital. Maior probabilidade. Capital. Capital. Legal. Então, é um pai, pais de 35 anos que moram na capital. É o pai que tem um filho ou mais de um? Pode ser um ou dois, mas geralmente quando vem o segundo filho que aí vem mais questões comportamentais complicadas e... Entendi. Então, o menor atrito na venda, quem compraria mais fácil, que é quem tem uma dor maior, é pais entre 30 e 35 anos que moram na capital e que tem dois filhos. Sim, mas nada impede de ter um filho também comprar. Nada impede. Mas vamos lembrar que não é possibilidade, é probabilidade. Ou seja, você quer vender ou você quer se comunicar com aquele público que tem a maior probabilidade de comprar e não aquele que tem alguma possibilidade de comprar. Entendeu? Então, pode ser com dois, porque eu acho que aí vem os maiores desafios. Dois filhos. Na chegada do irmão. Por que a gente está falando isso? Quantos clientes você precisa por mês para você ter uma vida legal? Bom, eu ainda não fiz essa conta, porque assim, eu estou em transição de carreira. Eu sou professora de química e estou agora me tornando educadora parental. É. Eu te entendo, eu já fui professora de química. Mas estou saindo, agora realmente eu sou educadora parental. Já me certifiquei, já... Tá bom. Quantos clientes você precisa para ter uma vida legal? Daqui a seis meses, você tem uma linha de clientes e tal. Quanto você consegue atender? Quanto você precisa para ter uma vida bacana? É porque eu estou montando a minha esteira de produtos ainda, né? Então, eu vou ter os meus clientes de coaching, que eu estou pensando em fazer em média 20 por mês. Vou fazer uma pergunta agora, muito importante. Quantos clientes você precisa para você ter uma vida confortável? Deixa eu pensar. 20. 20. 20 processos mensais. Excelente. Famílias. Dura um mês o processo? Não, dura de 10 a 12 sessões. Pode durar de dois a três meses. Tá bom. Então, você precisa ter uns 10 novos clientes, 5 novos clientes por mês? Porque você tem uns da sessão anterior. Sim. Vai acumulando. Então, cada... Eu vou estar aí 10 clientes por mês. 10 por mês, sim. Lá, dois meses. Você precisa de 10 clientes por mês. Quantas famílias tem no Brasil? Nossa. Alguns milhões. Aham. Ou seja, se você escolher somente os pais de 30 a 35 anos, que moram na capital e que tenham dois filhos, você vai conseguir 10 famílias por mês? Sim, facilmente. Com certeza. Você não precisa de mil clientes por mês ou por dia. Você precisa de 10 clientes por mês. Desculpa, seu nome é? Bárbara. Bárbara. No caso da Bárbara, ela precisa de 10 clientes por mês. Se ela nichar ainda mais, ela ainda assim vai conseguir um número suficiente de pessoas para saírem 10 por mês. Se ela nichar só pessoas que moram em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou em Belo Horizonte, ou em Porto Alegre, ainda assim você vai conseguir 10 famílias por mês. E principalmente porque todo dia uma família dessa nasce. Porque todo dia está nascendo criança. Nessa faixa. É mercado infinito. Ele se renova todo dia. Então, quando você tem um nicho, e o teu nicho é o teu cliente ideal, você só tem que ter um tamanho grande o suficiente de pessoas nessa boca de funil para que você consiga a quantidade que você precisa. É só isso que você precisa. Então, qual é o problema de escolher um cliente ideal? Nossa, mas se eu escolher um cliente, eu vou perder todos os outros. Não, você não vai perder todos os outros. Você vai ganhar aqueles que você escolheu. Porque aí você vai se comunicar assim. Você que é um pai ou uma mãe de família, que tem dois filhos, e que tem na faixa dos 30 a 35 anos, e sofre com esse, 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 esse problema, e mora na capital, eu consigo te ajudar por causa disso, disso, disso e disso. Você não concorda que você vai ter uma comunicação muito mais persuasiva do que alguém que fala, você que tem problema com filhos, eu te ajudo. Porque você está mais focada no teu público. E aí você vai ter um atrito menor na venda, para um público que já naturalmente já teria um atrito menor. Só que o teu atrito vai ser menor ainda. Ou seja, o teu custo por venda vai diminuir muito. Porque a pessoa fala o seguinte, nossa, está falando comigo. Eu tenho 32 anos, eu tenho dois filhos, acabei de ter o segundo filho, moro em São Paulo, Rio de Janeiro, na capital. E eu tenho esse problema. Cara, essa mulher vai resolver o problema? Deixa eu falar com ela. O atrito fica minúsculo. Atrito pequeno significa você ter mais lucro na tua venda. Mesmo para um cliente desconhecido. Entendeu? Entendi. Cliente ideal não é o cliente que tem alguma possibilidade. Mas sim o cliente que tem a maior probabilidade. Tem coisas bem diferentes. Alguém pode pensar assim, mas Conrado, eu consigo vender para qualquer um. Eu tenho certeza disso. Eu também já teve aqui na imersão, teve um menino de 14 anos de idade. Sempre tem alguém bem novo na imersão. Alguém que o pai traz e tal. 14 anos. Mas eu posso falar que o meu cliente ideal é um menino de 14 anos de idade? Não. Eu acho que não. Existe a possibilidade dele comprar. Mas a maior probabilidade não está ali. A maior probabilidade está em um empresário, que tem pelo menos aí seus dois, três funcionários no mínimo, que fatura aí seus 30, 40 mil por mês, mais ou menos, que está enfrentando algum problema de rentabilidade ou receita casado com filho na faixa dos 35, 36 anos de idade. São vocês. Eu vendo para esse público. Mas vai aparecer alguém que não tem empresa? Lógico. Vai aparecer alguém que vai montar uma empresa? Lógico. Vai aparecer alguém que não é casado? Lógico. Vai aparecer alguém que não tem filhos? Lógico. Mas eu vendo para aquele público. Aquele público é a maioria. Quem aqui tem filhos? É isso. Obrigado. É isso. Eu vendo para esse público. Porque esse é o público que tem a maior probabilidade. Não é o que tem alguma possibilidade. Entendeu? É isso que é o cliente ideal. Entendeu? Maravilha? Sim. Todo mundo entendeu isso? Ok? Maravilha. Palma! Obrigada, Conrado. Obrigado. 97 reais. 97 reais vai ser o preço da segunda turma do Workshop Scripts que Vendem. Um workshop de dois dias comigo, ao vivo e online. Em que eu vou ensinar você a escrever, a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. A gente faz uma turma por ano e essa turma vai ser a turma desse ano de 2022. Então, clique em algum botão aqui nessa tela e saiba mais. Vem cá. Vem pra 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 cá. Obrigado.